Olá meu amigo motociclista, você sabe que há uma quilometragem recomendada pela montadora de sua moto para se trocar a vela? Porém, existem outros fatores que podem auxiliá-lo a saber melhor a hora de trocá-la. Confira o vídeo e aprenda um pouco mais sobre a sua moto. A vela de ignição é responsável por gerar a centelha fundamental para o bom desempenho do motor e consumo de combustível. Esta vela é um dispositivo elétrico que se encaixa a cabeça do cilindro num motor de combustão interna e recebe a voltagem de 20 ou 30 mil volts da bobina. Através do rotor do distribuidor que, devido a propriedade de continuidade de circulação da corrente nos circuitos indutivos, faz saltar uma centelha em sua ponta. Como a ponta da vela está no interior da câmara de combustão, tal centelha provoca a explosão da mistura ar e combustível aspirada do carburador ou injeção eletrônica, o que provoca o afastamento do pistão e, consequentemente, o funcionamento do veículo. Existem vários fatores que podem influenciar essa durabilidade e comprometer a eficiência das velas, como filtros de ar e combustível sujos, motor funcionando em baixa rotação por tempo prolongado, ponto de ignição atrasado ou adiantado, cabos de ignição desgastados ou com fugas de corrente, válvulas injetoras defeituosas e, principalmente, a utilização de combustível de má qualidade, o que gera carbonização dos eletrodos, falha de ignição, consumo excessivo, aumento da emissão de poluentes e uma infinidade de outras coisas. Por isso, antes de trocar velas, verifique também o estado e o uso desses componentes, para que, assim, todo o conjunto funcione perfeitamente e tenha a durabilidade garantida. A recomendação é que as velas de ignição sejam trocadas de acordo com determinação do manual do fabricante do veículo. Na checagem das velas, o reparador deve utilizar um calibrador para se certificar de que a folga entre os eletrodos está dentro das especificações de fábrica. Um desses que não só serve para verificar a folga da vela, como também para a regulagem da válvula. Para essa verificação, você deve avaliar ainda o desgaste excessivo e o arredondamento nos eletrodos. Além dos sintomas de falha e excesso de consumo, velas instaladas incorretamente podem causar danos sérios ao motor. Como, por exemplo, uma vela com um comprimento de rosca maior do que o especificado, corre o risco de encostar no pistão, assim como o aperto excessivo ou encaixe imperfeito, que além de quebrar a vela, danifica a rosca do cabeçote. Todos esses componentes funcionando em bom estado, contribuem para que o motor, além de ter bom rendimento, seja econômico e não polua o meio ambiente. Por isso, as velas de ignição são de vital importância para a alta performance e funcionalidade do motor. O tempo de vida útil da vela varia de acordo com o seu modo de uso. Dessa forma, é recomendada a verificação a cada 10 mil quilômetros. Essa análise revela muitas informações sobre as condições de operação do motor. Confira agora 16 dicas e fique atento para a manutenção. Primeira, condições normais de uso. O pé do isolador apresenta-se da cor branco acinzentado, amarelo ou acinzentada, a marrom claro. O motor está em boas condições. O grau térmico da vela está correto. Os ajustes da mistura e ignição estão adequados. Não há falhas de ignição. O sistema de partida a frio funciona corretamente. Não há resíduos de aditivos de combustível, nem de partículas de óleo no motor ou sobrecarga térmica. Fuliginose. Carbonização seca. O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça da vela apresentam-se cobertos por uma camada fosca de fuligem. Preto. Aveludada. Seca. As causas são ajustes de mistura errado, carburador e injeção, mistura rica, filtro de ar muito sujo, afogador manual puxado por longo tempo, percursos curtos muito frequentes, vela de ignição muito fria para o motor. Efeitos. Falha de ignição. Dificuldade de partida a frio. Soluções. Ajustar o ponto de ignição e regulagem de mistura. Verificar o filtro de ar e evitar percursos curtos frequentemente. Em casos de carbonização severa, substituir as velas de ignição e atentar para o uso do grau térmico correto. 3. Oleosa. O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça da vela apresentam-se cobertos por uma camada fuliginosa, brilhante, úmida de óleo e por resíduos de carvão. Causas. O óleo em excesso na câmara de combustão, nível de óleo muito alto, guias de válvulas, cilindros e anéis do pistão estão gastos. Em motores a gasolina de dois tempos, o óleo em excesso na mistura. Efeitos. Falhas de ignição. Dificuldade na partida. Soluções. Retificar o motor. Usar a proporção correta de mistura, gasolina e óleo em caso de motor dois tempos. Substituir as velas de ignição. 4. Resíduos de ferro. O pé do isolador, eletrodos e parte da carcaça da vela apresentam-se cobertos por um sedimento vermelho alaranjado. Causa. Aditivos de combustível ferrosos. Resíduos de corrosão de peças do motor. Sistema de combustível. O sedimento surge durante o funcionamento normal, depois de poucos milhares de quilômetros. Efeito. O revestimento ferroso tem propriedades de condução elétrica, provocando falhas de ignição. Solução. Substituir as velas de ignição. 5. Resíduos leves de chumbo. O pé do isolador apresenta-se coberto de uma foligem amarelo-marrom, que também pode ter um tom esverdeado. Causas. Aditivos de combustível contendo chumbo. A foligem surge devido a uma operação do motor em plena carga após um longo período e operação em carga parcial. Efeitos. Devido a operação em plena carga, os resíduos de chumbo adquirem propriedade de condutor elétrico, causando falhas de ignição. A solução é substituir as velas de ignição. Bom, meus amigos, já se foram 5 dicas e o vídeo ficou muito longo. Eu não gosto de postar vídeos maiores que isso, porque eu acho que fica muito cansativo e eu mesmo não gosto de ver vídeos assim. Por isso, conto com o seu like e compartilhamento do vídeo, para que eu possa saber que ele foi útil e que você, meu amigo e amiga do canal, gostou das dicas. Para que assim eu saiba que posso postar a continuação. Bom, a meta desse vídeo são 2 mil likes. Então, conto com sua compreensão e colaboração. E mais, se você ainda não é inscrito no canal, nos fortaleça com sua inscrição. E não esqueça de marcar as notificações. No mais, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.